o pai no trabalho de parto Oi gente aqui enfermeira Denise do canal enfermeiro online eu tô aqui agora para conversar com os pais olha eles aí de novo gente parece que ficaram esquecidos durante a gestação mas não eu espero que vocês tenham feito o dever de casa daquele vídeo que a gente conversou lá atrás e tem se comportado direitinho durante a gestação todinha tenha conversado bastante com sua neném tenha feito bastante carinho na sua mulher tem atendido os desejos dela tem ajudado a montagem do quarto mas não deixado ela doida tá espero que tenha sido tudo tranquilo e chegamos aqui ela agora está em trabalho de parto vamos primeiro falar do parto normal tá bom você vai pegar ela e sair correndo para o hospital não gente não é assim que funciona já conversei com ela sobre isso e agora vou conversar com vocês o que que você vai fazer porque ela vai estar concentrado nas dores não vai pensar mais em nada então tá tudo nas suas costas o que que você vai fazer primeiro gente documentos no carro mala sua é sua você vai ficar de castigo por lá mala sua mala dela e mala do nenê que ela já deixou tudo prontinho com uma boa gestante já tá tudo ó tinindo só jogado no porta mala do carro e vamos dar atenção para ela ok mas olha aqui que é dar atenção para ela deixa eu te dar umas dicas que eu já dedica para ela agora dica para você para agir sobre as dicas que eu dei para ela valeu a ela vai tá nervosa ela vai tá com medo ela vai tá ansiosa ela vai tá sem saber muito o que que fazer mãe de primeira viagem segunda viagem terceira viagem não importa cada parto é um parto cada hora é uma hora e vamos lá se ela tiver envolvido para trabalho de parto normal tá vocês não optaram por cesárea ela não tem necessidade de cesárea que que você vai fazer precisa correr para o hospital agora não se você corre com ela para o hospital agora é capaz que te mandem de volta para casa poxa bati voltei bateu e voltou porque porque eles só vão internar ela se ela tiver em um verdadeiro trabalho de parto um franco trabalho de parto porque o trabalho de parto pode demorar de 10 12 daí para cima porque normalmente ela vai dilatar um centímetro por hora se o trabalho de parto estiver sendo efetivo senão ela pode levar mais tempo não quer dizer que ela começou com dor você vai sair correndo com ela você tem que esperar as dores dela ficarem um minuto de duração e a cada cinco minutos então ela tem uma dor por um minuto você conta no relógio então conta 60 mil cipsips e aí ela relaxa dali a quatro minutos cinco minutos ela tem outra dor aí tá na hora de você pensar e botar ela dentro do carro e ó ir para o hospital não se desesperem tá gente tá tudo normal agora se no meio do caminho a bolsa de água estourou não você não tem que correr para o hospital tem que ficar de olho no líquido que saiu se o líquido que saiu estiver um amarelado para verde ou estiver verde ou preto corre para o hospital com ela tá nem que seja revelia joga no porta-mala joga no banco de trás tá bota ela dentro do carro e leva para o hospital porque porque o seu neném fez cocô dentro da barriga e ele precisa ser tirado de lá antes que aquele cocô vá parar no pulmão tá mas se a bolsa de água estourou e o líquido veio clarinho dá um lençol para ela e já cata uns três a tirar colo porque ela vai precisar a cada contração ela vai perder líquido e você vai ficar de olho no aspecto desse líquido normalmente ele é bem clarinho ou só um pouquinho amarelado tá que que vai acontecer ela vai se sentir fome porque geralmente eu falo que todo gato é pardo geralmente isso acontece na madrugada tá então até a bolsa de água estourar você pode dar comida para ela arroz e feijão não uma comida leve que seja fácil de gestão ofereça biscoito torradinha fruta nada de comida feijada pelo amor de Deus não vai dar uma feijoada para ela hein tá e vai oferecer líquidos água é livre suco sem polpa também é livre tá a partir do momento que a bolsa estourou ela não pode mais comer sólidos tá não vai me dar sopa para ela também é comida né pelo amor de Deus vamos lá você vai oferecer porque para ela depois que a bolsa estourou água ou suco sem polpa adocicado tá para que para dar energia energia para ela para ela tirar o açúcar daquilo ali para ter energia porque quando chega lá no hospital provavelmente não vão dar mais nada para ela muito menos comida e ela pode ficar horas em trabalho de parto ok então ofereça para ela comida até a bolsa estourar ofereça comida e líquido até a bolsa estourar depois disso só líquido e conte as constrações fique perto dela mas gente lembra cada mulher reage de um jeito a dor umas querem você perto querem você do lado querem você fazendo carinho querem você tá outras gente tá na hora de correr mas correr para onde corre para a porta não sai do quarto não sai num tá fica por perto porque ela vai precisar de você tá e cuidado com a sua mão que muitas delas pedem a sua mão emprestada para dar uma apertadinha tá compartilhado sabe como é que a gente compartilha a gente se sente melhor ainda mais com o nosso companheiro com o nosso marido por causa do nosso filho aí é que a gente vai querer compartilhar mesmo tá bom então se se acontecer isso ela estourou a bolsa tá com mecônio corre para o hospital estourou a bolsa espera e você vai esperar por horas em casa tá lembra que você tá entrando agora em licença paternidade você não vai ter que trabalhar amanhã então fique com ela não volte para a cama para dormir deixa ela sozinha sofrendo tá gente por favor coloca ela no chuveirinho de água quente aquilo é uma delícia água batendo nas costas e na barriga alivia contração porque a contração começa nas costas e parte para barriga e aquilo dói cara aqui dói muito a dor de parto no parto em si é como se 20 ossos estivessem se quebrando ao mesmo tempo no seu corpo se você já quebrou um você sabe como é que é imagina 20 ao mesmo tempo tá e a dor de contração é uma dor começa nas costas e vai apertando vai apertando vai apertando chega da ânsia de vômito na gente de tanta dor tá é outra coisa uma dica para você a hora que você botar ela no dentro do carro bota um potinho um saco plástico alguma coisa para ela voltar porque a cada lombada cada buraco você vai passar a sua mãe vai ser elogiada você vai ser elogiado e ela vai vomitar por dor tá lembra de contar a distância que você mora do hospital se você tá no horário de rush se você não tá tá para poder contar dentro desses uma contração a cada cinco minutos uma cada contração a cada cinco minutos vai dizer que ela tá chegando lá pelo seu seis de dilatação sete no máximo a já vai nascer não você tem tempo ela precisa alcançar dez então ainda tem quatro ou três horas pela frente de trabalho de parto se tudo correr bem tá então pensa bem outras trajeto que você tem que fazer até o hospital tá e o trânsito horário que você tá para poder tá levando ela certo chegando no hospital não precisa entrar carra dentro com mulher com filho não não precisa tá estaciona tira sua mulher só leva a pastinha de documentos que você vai precisar para internar ela leva ela lá vão pegar ela vão levar uma salinha para ver se ela está em verdadeiro trabalho de parto ali vão fazer toque vaginal dela e vão botar ela no cardiotoco tá se ela tiver com bolsa íntegra vai assim se tiver com bolsa rota é capaz que você já leva indireto para o centro cirúrgico você vai fazer a internação dela vão te dar uma roupinha e vão te levar para lá dependendo do hospital tem hospital que contém mais do que uma mulher dentro da sala de parto não deixam você ficar com ela só vão deixar na hora do vamos ver mas hoje em dia a maioria do hospital a sala de parto é única é só para aquela paciente é só para aquela gestante então você pode acompanhar o trabalho de parto do início ao fim tá bom não vamos desmaiar não vamos passar mal tá tudo jóia tá tudo certinho quando ela tiver com sete dilatação vocês podem pedir a peridural contínua que vai tirar cerca de 80% da dor dela é opcional vai de mulher para mulher tem mulher que vai a seco até o final tem mulher que não aguenta já com cinco tá gritando pela anestesia tem mulher que eu aconselho você a fazer de seis para sete dilatação você pedia peridural ok a isso vai tirar parte realmente a dor mas vai manter gente não critique a sua mulher tá doido para caramba se ela vai gritar se ela vai gemer se ela vai uivar fica do lado dela pelo amor de deus não vai é porque o escândalo a dor não tá em você tá mas não critica ela aquele momento ela precisa de alguém do lado dela apoiando não criticando se você vai abrir a sua boca para criticar ó vai dormir fica quietinho senta na poltona e dorme tá mas esteja com ela se qualquer coisa acontecer no meio do caminho se o seu neném entrar em sofrimento fetal ou qualquer coisa principalmente para aquelas que já passaram pelo trabalho de parto até o momento dos seis sete oito nove de dilatação você pode sim ter uma mudança do curso do trabalho de parto e precisar evoluir com uma cesariana é muito chato para mulher é frustrante porque ela chegou até aquele ponto e agora sofreu tanto e vai ter que partir para uma cesariana que é uma coisa que ela não queria é gente se o seu neném está entrando em sofrimento fetal se tem mecônio você vai ter que apelar uma cesariana dá conforto para ela dá força para ela e estimula ela fala amor olha precisa precisa vamos lá é desse jeito que vai ser a gente queria parto normal mas não deu fica para a próxima tá bom você vai assistir o parto quer dizer entre aspas porque você vai ficar pelo lado de cá do tecido ninguém fica pelo lado de lá tá durante o parto normal quando o neném nascer peça para acordar o cortar o cordão umbilical é muito legal é um negócio gozmento meio sem jeito mas é muito legal você dizer eu cortei o cordão umbilical do meu neném no parto cesário você não vai ter essa oportunidade tá eles não deixam o pai passar do lado de lá do pano mas você vai estar ali com a sua mulher vai dar dando todo apoio para ela vai ver o neném quando o neném nascer é eles vão levar primeiro para fazer a sucção ou sugar ele não sei que depois você pode acompanhar a pesagem vai acompanhar a medir por isso é importante porque quando você voltar vai pensar e aí amor é perfeita menino a menina outra ação tava certo tava errado quanto é que pesou quanto é que mediu isso para mulher vai ela vai levar você tá lá com a coroca já com seus netos a tirar a cola você sabe quanto é que a mãe pesou sabe tá é importante para mulher então guarde o peso guarde a altura pegue o seu neném no colo não vou dizer para você encher de beijo porque a baba dá um monte de bolinha mas esse assunto é para outro para outro vídeo mas pega seu neném no colo aproveita leva o seu neném se você puder você levar o seu neném para sua mulher vai ser muito importante para ela ver os dois amores da vida dela chegando juntos tá e toda mulher quer fazer no seu marido um pai e isso é a maior realização da gente fazer no nosso marido um pai então meus parabéns cuide bem da sua rainha cuide bem do seu príncipe ou da sua princesa que chegou meus parabéns qualquer coisa que você precisar nós estamos aqui para te dar suporte como pai também e vamos lá de seu like na nossa página de seu seu like no nosso youtube clica no sininho para receber notificações dos próximos vídeos nos siga nós também vamos estar conversando nós já estamos conversando sobre doenças que afetam também os homens tá deixe seu like nosso canal deixe seu comentário nosso canal deixe seu review ó cinco cinco estrelas tá bom e vamos lá